Praia de Boa Viagem, um dos cartões postais aqui da maravilhosa Receita. Vocês vão agora conhecer de verdade o tamanho do coração do Reginaldo Rossi. A bondade que ele tinha. Aquele rapaz que eu vou mostrar pra vocês agora, ele era apenas um engraxate. O José Joel Stoliveira. Ele tinha saído de casa porque o pai havia largado a mãe e ele estava morando com uma outra mulher. Não se deu à vontade e saiu de casa. Resolveu ganhar o mundo. O menino, então, com 11 anos de idade, via que o Reginaldo começava, fumava demais, ia buscar cigarro pra ele. O Reginaldo dava um trocado. O Reginaldo Rossi viu que aquele garoto, aquele engraxate, podia trabalhar com ele. Logo, a equipe do Reginaldo Rossi, os músicos, todos conheciam ele. O engraxate cresceu. Se tornou um adolescente. Quantos anos você ficou com o Reginaldo? 43 anos. Você tem uma ideia? Até a carteira dele, com cheque, dinheiro, ficava com quem? Comigo. Quem que se tornou o secretário dele? José Joel Stoliveira. O que o Reginaldo Rossi comprou pra você? Uma casa. Prazer em te conhecer. Aqui era o Hotel Boa Viagem. Aqui não tinha nada disso aqui. Eu engraxava sapato aqui ao lado. E ele vinha aqui depois dos shows? Vinha depois dos shows. E quando vinha de São Paulo a Recife, se hospedava aqui no hotel. Como eu engraxava o sapato dele, e fui guardando os objetos dele dentro da sauna. Aí quando chegou certo dia, começava a ir pro show, foi quando ele comprou o apartamento de 1980. De 81, ele me convidou. Começou a fazer parte da família, ponto de viver com a família. Viver com a família. Dormir na casa. Dormir na casa. Era um quarto, uma suíte dele, uma suíte minha e do filho dele. E por que um artista ajudou um ex-engraxate? Porque ele teve pena, né? Na minha vida que eu vivia na rua. Você chamava o Reginaldo Rossi do quê? Seu Reginaldo e quando eu ficava meia hora, eu chamava ele de pai. Quando ele viu você aqui jogado, ele se viu jogado. Então eu falei assim, a garoto era eu alguns anos atrás. Ele faz falta? Me faz muita. Faz falta agora. Você não sabe a falta que esse homem me faz. Me faz. Me faz falta, não é pouco não, é muito. A última maneira que eu atendia dele na UTI, ele fazia assim. Apotando pra ir embora. Vou me tirar aí. Vim embora pra casa. Quando deu oito horas da manhã a seguir, foi os telefones tocando, 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 perguntando pra mim o que aconteceu com o Reginaldo. Eu sei saber. Quando eu cheguei dentro do hospital, ele tava morto. Como foram os dias dele, de internação? Foi ótimo. Foi ótimo. De internação, ele brincava com a gente, se divertia. Queria vir embora, pedia pra ir embora, sair do hospital pra ir pra casa. Você sabe que ele jogava muito, né? Perdeu e ganhou. Perdeu e ganhou. Como ele falava, o dinheiro é meu, faço o que eu quero. Você sabe que realmente ele não deixou nada. Não deixou. Aliás, deixou. Deixou. Dívida. Dívida. Mas ganhou muito. Ganhou muito. Ganhou muito. Você chegou aqui, pegar pacote de dinheiro? Cheguei, cheguei. Queijo de pacote de mercado de bom preço. Cheio de dinheiro. Cheio de dinheiro pra sair daqui pra levar pra depositar no banco sozinho. Por aqui devagarzinho. Vamos botar na faixa de, na época, seja hoje, 300 mil, 500 mil reais. Você tá brincando? Isso aí é um pacote desse tamanho. Saco de bom preço. Botava um dinheiro, saia caladinho aqui pra depositar na conta dele. Por que que ele perdeu? Um apartamento lindo, concorda? Você sabe quem morava aí? O apartamento era dele? Já vi. Reginaldo Ross. Ele perdeu esse apartamento, foi na época que ele teve um acidente de carro. Em 95. Em 95, aí os médicos reconheciam ele, levam ele pra uma casa. Aí foi lá, quando ele vendeu isso aqui, comprou lá. Que é um apartamento que hoje, não que está abandonado, mas que nunca mais foi aberto. Nunca mais foi aberto. Chega da pena entrar lá dentro. Por quê? Todo bagunçado. E a tua relação com o filho dele, biológico, verdadeiro? A relação verdadeira com o Duca, sempre foi ótimo. Ele sempre morou nos Estados Unidos. Aí quando veio dos Estados Unidos, veio morar em Recife, aí foi fazer um curso de ator, de teatro. De artes cênicas. Aí ficou no Rio de Janeiro, ele lá, eu cá, a gente se fala pro telefone, é muito difícil. E Reginaldo, o que falava dele? Falava de bem. Mas teve uma época que Reginaldo me considerava mais eu como filho dele, que o próprio filho. Eu sei disso. Que vivia mais fora. Eu que acompanhei. Eu acompanhei a vida de Roberto Vinicius, de 8 anos de idade, até os seus 14 anos. Aí ele foi embora, morar nos Estados Unidos e foi embora, morar no Rio de Janeiro. O que matou o Reginaldo Ross? O uísque, o baralho? Cigarro. Comum. A esposa, na sua opinião, meses depois morreu de quê? Porque o Rio de Janeiro morreu de tristeza. Você é muito inteligente, concordo contigo. Morreu de tristeza, não aguentava, ficava chamando ele dentro de casa. Como que um homem que fazia tantos shows, que vendeu tantos discos, que foi considerado o rei do brega, que o povo do Nordeste amou, que depois o Brasil amou, que vendeu tantos shows, que só num dia só você levou 500 mil reais. Só num dia ele levou 500 mil reais. Como que ele morre na pobreza? Aí eu não tenho explicação. Aí eu... Me explica isso. Como que um cara desse, um artista desse, morre sem deixar 10 mil reais no banco? Quanto tinha no banco? Na época que ele estava internado no hospital, quem cuidava do dinheiro dele era o empresário dele. Ele que cuidava. É, mas eu posso dizer pra você... Eu não me recordo, eu não vou... Mas nós levantamos. Sabe quanto tinha? Quando ele morreu? Não. Uma semana na morte. Uma semana após o enterro. 200 mil reais. Foi levantado. Nada. 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 Nada.